Música Estamos de volta aí, o quarto bloco do Química da Música, com o pagode social aqui, né, nos prestigiando. E agora, meninos, eu quero fazer uma pergunta, como é que é? Não, não, o que é? Faltou o ensaio. Ah, bom. Meninos, eu quero saber assim, que tipo de música inspiram vocês? Porque cada um, né, como indivíduos, devem ter a sua preferência musical, né? Então eu vou pedir um pouquinho pra cada um, quem se inspira, o que vocês gostam de ouvir no dia a dia, né? Pode ser? Vamos começar contigo. Aqui é bem diferenciado, né? Eu prefiro mais um sol, um jeito moleque, sabe? Um swing, um negócio mais romântico assim, né? Aí os guris aí também vão em outras áreas, né? A gente junta tudo e faz o que a gente faz nos shows, né? Vem comerciar assim, galera, assim, canta do começo ao fim. E você, Matheus? Eu sou assim, eu vim... O meu pai era radialista aqui em Chapecó, na Super Condá, Jorge Matos, amigo do seu pai também. Então, ele me fez... ele me abriu muitas fronteiras, assim. Ele me fez ouvir desde o pop, do samba, o pagode, o reggae. Então a gente, ele sempre trouxe pra casa vários ritmos. Então eu era pequeno, eu ia acompanhar ele nas transmissões da rádio dele. E, tipo, ele mesclava anos 60, 80. Ele fazia uma mistura, ele gostava das músicas atuais que estavam na boca da galera. Então ele mesclava tudo. E nisso eu aprendi muito. Eu sempre gostei muito do pop rock. Sempre fui muito do pop rock. Até o pagode foi uma consequência, foi uma coisa engraçada que aconteceu. E ouvindo isso, misturando isso, até o... Depois o Neguinho vai falar que o Neguinho é mais do sertanejo universitário. Ele... Ele é eclético mesmo. Eu fui, assim, ouvindo tudo e foi nessa mistura que cresceu o pagode do céu. Foi nessa mistura de música, de ritmos, assim, que a gente começou a trazer pro nosso repertório. E a gente começou... A galera começou a interagir, começou a cantar. Saiu daquela mesmice, que era aquele pagodinho. Sem preconceito. Mesinha, sem preconceito, com certeza. E a gente começou a trazer de tudo. Começou a ser... A galera começou a se divertir, começou a dançar, começou a interagir. E através de mesclar esses ritmos, que vem as danças, que vem as... E no show de vocês rola de tudo ou é só pagode e um funkzinho, assim? Não, não. É um pagode social, vem com... A gente vem com reggae, a gente vem com pop, gauchesca. E hoje eu me vou pra fronteira. Você tem que fazer todos os gostos dos integrantes da Bane. Todos os gostos. Todos os gostos. A gente procura misturar, fazer uma vitamina ali que resulta num único espetáculo. Que bacana, né? Diz que a gente não consegue agradar a todos, mas pelo menos sustenta. Pois é, eu sou bem eclético também, como o Matheus. Nós se criamos juntos, então as músicas que ele escutava, eu escutava e assim vai. Mas hoje em dia, quando eu tô assustando uma carninha, tomando uma cervejinha, eu prefiro um sertanejinho. Depende como tá o coração. O coração velho, às vezes, uma revelação. Ele sofre, gente. Um sorriso maroto, mas eu curto bastante também um sertanejinho, um pagodinho, um ché, um reggae. Algum cantor em específico, assim, que tu tenha ouvido mais? Olha, o sertanejo eu gosto bastante do Jorge Matheus. Bem dor de cotovelo. Bem dor de cotovelo mesmo. Como? Ele gosta bastante do vando. Fã do vando. O sonho dele era tirar uma calcinha pro vando. Tu concorda com teu amigo? Concordo, mas eu ainda discordo dele, porque ele gosta mais do Cristiano Araújo. Ah, Cristiano Araújo. Cristiano Araújo também. Meus amigos sabem melhor que você, então. Pois é. Até eles já se cansaram das músicas. E você, querido? Eu sou carioca de sambi, família de sambista mesmo. Bem do foco lá do pagodinho, que era com pandeiro de couro, cuica, tamborim. Então eu cresci ouvindo realmente samba, depois que eu passei pro pagode. Mas hoje em dia eu gosto muito de ouvir talis. É uma coisa que me relaxa muito. Gosto versí-lo. Ontem eu me peguei ouvindo Cazuza, de Javan. Essas coisas que foi muito, muito bom. É o que me acalma e que faz minha cabeça abrir pra estar ajudando, auxiliando no trabalho da galera. E lembrando, né, Neguinho, que tu gosta muito junto com o nosso empresário de Bruno e Marrone. Que, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso na van. Na nossa viagem, eu e o nosso empresário, Márcio Matos. A gente vai sentado na frente, conversando e tal. E dele é o DVD do Bruno e Marrone. Do resto da banda que tá atrás, porque eles estão na frente, o som tá... O alcance deles. Aí todo mundo vem com um fone gigantesco no ouvido pra não ouvir sempre Bruno e Marrone. Tem que aguentar, então. Não, é verdade. No final de tudo é que a gente acaba gostando também, né? Depois a gente até fala, chega em casa e quer comprar um CD do Bruno e Marrone. Aí não dá, né? Mas o Sam e o Pagode hoje em dia, na realidade, é o reflexo disso aqui, né? É a mistura. O Brasil é a mistura. Nós somos um povo de mistura. E a música também se reflete dessa forma, né? O Sam e o Pagode, que é a nossa tradição, ele vem com essa mistura. Eu mesmo sou criado também em casa. Meu pai é argentino, minha mãe é brasileira, sou carioca. Porém, eu sou criado ouvindo bolero, tango, né? E todas essas coisas me levaram a conhecer o blues, o jazz, que são coisas que eu gosto muito hoje. Sou apaixonado pela MPB, né? E caí no samba. Então, cada característica das músicas são aquilo que te agrega para você trazer para a música. E o samba recebe bem todas as características, por ser uma mistura, uma miscigenação, né? Isso que é interessante. Olha só que bacana, gente! Agora, então, vamos cantar uma aqui para a galera. Pode escolher aí. Então, tá aqui, ó, lancinho na balada, mais ou menos assim, ó. Olha que vai! Que jeito! Vem, Marão! Agora, de saciar! E você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz Esse alguém sou eu Preciso saber Pra te completar Estar com você Sei que não liga nem pra desejar Uma boa noite, saber como está Por isso me liga Querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Bora! Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefiro em um romance escondido Sai na madrugada pra dar um anacinho comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefiro em um romance escondido Sai na madrugada pra dar um anacinho comigo Uh, 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 uh Eita, coisa boa Agora vamos falar um pouquinho aqui das fotinhas A gente está quase com o tempo encerrando aqui Acho que tem 5 minutinhos ainda aí Antes de acabar o programa Eu quero saber um pouquinho, tem uma foto do primeiro show que vocês fizeram Que marcou vocês também Primeiro show numa casa noturna Eu queria que vocês contassem um pouquinho desse show pra gente Na verdade tem a foto ali do Café Pinhal na época Live Café, aqui em Chapecó Foi o primeiro lugar que vocês se apresentaram? Não, foi o segundo O primeiro lugar foi o primeiro Foi a primeira casa que nos abriu espaço Que nos abrigou, né? E nessa primeira festa a gente fez o pagode do céu feste Era aquela febre, feste, feste aqui, feste ali, feste ali A gente resolveu fazer a nossa A gente botou, tem até a foto ali A gente botou umas 800 pessoas na noite assim Foi uma noite especial E a galera, o pagode em Chapecó nessa época Estava embaixo Não se ouvia mais falar Nada Tinha alguma coisinha na companhia de shopping Na época E alguma coisinha no Giga Que era a rapaziada do Swing Travesso Que era uma rapaziada que a gente curtia muito Tio doce vício Só que nos finais de semana não tinha nada em Chapecó Nasces no sábado E o pagode social abriu as portas, né? No sábado aí Com essas festas e eventos A gente ganhou o respeito da casa E assim, sucessivamente A gente conseguiu fazer outras parcerias Outras festas Sempre bombaram, graças a Deus Oh, que coisa boa E tem também uma festa do Costelê, né? É isso aí? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente Essa festa é engraçada Uma festa em Blumenau Em Santa Catarina A gente foi pra lá É uma festa onde os universitários se reúnem É chope liberado E costelão Nosso tradicional, costelão, né? Aí não presta É, a partir do meio dia a festa começa Vai até as oito da noite Bebida, open bar É uma loucura A gente tocou pra cinco mil pessoas Foi uma experiência incrível Cinco mil pessoas? Cinco mil pessoas Cinco mil estudantes da FURB Que é a faculdade que tem lá Foi demais, assim Foi uma experiência incrível o pagode social Arrebentou, então? Arrebentou, graças a Deus Olha só, que bacana O Química de hoje Quis conhecer um pouquinho mais Sobre o grupo O pagode social, né? A gente vai fazer mais uma musiquinha E depois vamos encerrar com a dancinha Pode ser? Pode ser, pode ser Vamos cantar o que pro povo agora? Como a gente fala no nosso show, né? Toda mulher bonita Merece uma pétala de rosa E como o nosso show E a Dades Falc É muita mulher bonita E a Dades Falc No bolso do empresário A gente resolveu entregar De uma vez só Com essa música Pra todas elas É um galante ao dor, né? E é mais vezes assim Eu tava pensativo Então fui num pagodinho Pra te encontrar Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho Pra te ver sambar Quando a gente ama A gente fica meio bobo É normal, eu sei Mas esse é meu momento Eu vou usar do meu talento Pra me declarar Pra te impressionar Se liga que o peitinho Quer te conquistar Se eu te der carinho Você vai gostar Dá até pra imaginar Onde vai parar Pra te impressionar Eu canto a gosto dos olhos Você vai pirar Jantar, agosto de vela Já comemorar Estouro mais champanhe Se você topar É isso, neguinho Eu já comprei até Boquê de flores E uma roupa nova Pra te ver Rosas lindas De todas as cores Especialmente Dedicadas a você Eu não tô no céu Te dou Estou no colorido Seu jardim A flor mais linda Se eu te abençoou O seu perfume É o que me faz feliz De flores E uma roupa nova Pra te ver As lindas De todas as cores Especialmente Dedicadas a você Eu não tô no céu Te dou Só pra colorir O seu jardim E uma linda Deus abençoou O seu perfume É o que me faz feliz Eu tava pensativo Então fui no pagodinho Pra te encontrar Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho Pra te ver samba Vem, vem Infelizmente O Química da Música De hoje Está acabando Mas segunda-feira que vem Tem mais E reprisa aí Durante a semana Fiquem ligadinhos Nos horários aqui Da TV Sul Brasil E vamos encerrar agora Com Né Ah, vamos falar também Do É Só que manda um abraço Para os nossos apoiadores Aí A Dala Micro Cervejaria A Finco Alimentos De Seara Mauro Finco Tá junto com a gente A Chapecó Turismo Tá junto com o Pagode Social Alfita 2 O Everton Robert É um nosso grande amigo Grande apoiador E a Open Skate Park Aqui em Chapecó Diversão pra gurizada Aí Quer curtir um esporte radical É só ir lá com o James Gandera Lá Nossa galera que nos acompanha E semana de carnaval Chapecó Sexta-feira Na quinta-feira O Pagode Social Vai estar aqui Na Dala Micro Cervejaria Fazendo aquele pré-carnaval Na sexta-feira A gente vai estar em Chaxim Abrindo Temporada Carnaval de primeira No domingo dia 10 A gente vai estar em Joaçaba Durante a tarde E de noite em Chaxim novamente E pra encerrar Na terça-feira A gente fecha com chave de ouro Carnaval aí Pagode Social 2013 Por toda Santa Catarina quase Por toda Santa Catarina Tamo junto Tamo junto Galera Vamos encerrar então Com que musiquinha que eu vou Eu vou dar uma sambadinha com vocês Agora né E eu quero ver O que que vão cantar aí pro povo Fazer lá Bora Ensinar a dancinha do Mato Papai Pode ser? Vamos lá Tu que canta essa? Eu sei que canta Então eu dou a sambadinha E tu segura o meu Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Foi, foi, neguinha Bora, neguinha Vizinha Sambam Sambam Ela sabe, hein Coisa linda, mulher Essa mina tá me olhando Acho que tá andando mole Ela tá me provocando Já faz tempo Isso não vai prestar Não vai Ela é maravilhosa Tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Eu vou chamar pra dançar Vem cá, mulher Vem cá 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 Legenda por Sônia Ruberti